Olá a todos! Bom, primeiramente eu quero agradecer aos últimos inscritos, já passou de 250 inscritos. Eu tô muito feliz, é uma quantidade pequena, né? Mas eu tô muito feliz e eu tô comemorando a cada inscrito aqui no canal. Então, pra você que tá aqui da primeira vez, só se inscrever aí no canal pra me deixar mais feliz, pra ajudar na divulgação do canal. Dá um like também no vídeo, caso você goste, no final do vídeo. E hoje a dica é muito simples. Eu postei uma foto no Instagram e veem algumas pessoas, alguns meninos em box, perguntando aonde eu comprei o sapato. Eu expliquei que era um sapato customizado. E daí surgiu a ideia de eu estar mostrando pra vocês como que eu fiz essa customização e pra dar uma dica pra vocês que, talvez, como foi bom pra mim, vocês também podem ter um sapato parecido e queiram fazer o mesmo que eu fiz. Vamos lá? Bom, eu me considero muito criativo. E o que eu fiz pra estar inovando esse sapato que é muito básico pra mim, que gosto de umas peças mais elaboradas, mais criativas? Pra quem não sabe, eu frequento bastante brechós porque eu acho que você pode encontrar peças bem diferentes, bem legais e exclusivas. Eu fui no brechó no mesmo dia que eu comprei o sapato e eu achei esse cinto. Olha que legal. Ele tem tipo uns leões, assim, tem essa fivela dourada e ele era maior, só que eu dei uma cortada aqui. O que que eu fiz? Qual a ideia que eu tive? Eu já vi isso em vários looks também de meninos, mas já era o sapato pronto, né? Como é um fato de customizar, o que que eu fiz? Eu comprei esse cinto já pensando em dar essa volta no sapato pra dar um ar bem mais diferente, bem mais estilizado. E, ó, o resultado ficou assim. No final do vídeo eu vou estar postando a foto que eu postei no Instagram, a foto que algumas pessoas perguntaram de onde que era o sapato. E o segredo é esse. Eu comprei um cinto e uso ele no pé. Ele não é tão grosso, ele é bem fino, ó, como vocês podem ver. E o legal dele também é que eu tive a sorte de achar um modelo super legal que lembra até os acessórios da Versace. Mas o que que você pode estar fazendo? Vai em lojas que vendem cintos finos, não pode ser tão grosso, que eu acho que já fica muito grosseiro. E procura esses que tem spikes dourado, ou que tenha, é... Acho que spikes fica bem legal. Mas que tenha algum detalhe que você ache que pode ficar legal no seu sapato. Eu aconselho usar sapatos, fazer esse tipo de trabalho, em sapatos mais basicão, assim, ó. Tipo esse, que não tem nada. E outra coisa, se você encontrar dois tipos de cintos parecidos e super legais, claro que fica legal usar nos dois pés. Eu só achei esse. Eu coloco só em um, mas não tem problema nenhum. Eu acho super legal. Eu já saí com ele, assim, e eu acho que fica bem mais legal, bem mais diferente. E é uma coisa exclusiva, não é verdade? Esse tipo de customização não se limita apenas no cinto. Eu também já usei, numa outra bota minha preta, lenço. Você pode pegar um lenço preto com uma estampa bem legal, enrolado a um nozinho, que fica super estilizado, super legal. Eu já vi o Dudu Bertolini usando esse tipo de acessório, lenço amarrado na bota. Eu acho que fica super legal. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se inscreve aí no canal, deixe seu like, seu comentário de sugestões para os próximos vídeos. Fico muito, muito feliz a todos que estão acompanhando. E eu sou muito grato a cada um que está se inscrevendo e acompanhando o canal. Beijão. Tchau, tchau. Como vai, senhor bomba? Como vai? Como vai, senhor bomba? Como vai?